Ganhe diamantes e pontue para a família. Vem cá que a Tati explica. Esse baú é o baúzinho do streamer e tem também o baúzão do patrocinador. Esses baús contêm diamantes, cada um da sua forma. Então o patrocinador joga o baúzão e no baúzão são 600 diamantes, que é o valor do baú. 50 desses 600 diamantes são distribuídos para os espectadores. E para pegar o diamante do baúzão tem que seguir o dono da live e o dono do baú. Já para pegar diamante desse baú aqui, você tem que seguir a regra que o streamer pedir. Ele pode pedir três coisas. Pode pedir para ser seguido, pode pedir para que você entre no fã clube dele e pode pedir também um presente pago. Então quando o streamer joga esse baú, você precisa cumprir a prenda e precisa, quando tiver na contagem regressiva, 5, 4, 3, fazer muito tec, 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 tec nesse baú. Se você conseguir tirar um diamante desse baú, você ganha 4 pontos para você no dia e 4 pontos consequentemente para o ranking geral da sua família. E é limitado a 10 diamantes ao dia, ou seja, 40 pontos só garimpando o baú. E aí Obrigado.